Olá, muito bom dia amigos, quarta-feira dia 17 de março de 2021 e o AgroLink News já está no ar. E na pauta de hoje nós vamos falar sobre diferentes temas que movimentam o setor do agronegócio. Destaque para a decisão do CONFAS que aprovou a prorrogação de dois convênios que reduzem a cobrança de impostos no agronegócio. Vamos falar também sobre a produção do trigo, as perspectivas de mercado para o cereal de inverno, tudo isso e muito mais. Ainda ao longo do programa vamos conferir a previsão do tempo, os indicadores econômicos e os destaques do portal AgroLink. Na agricultura os produtores não conseguem receber o seguro de milho. Os bancos estão negando o pagamento do seguro agrícola às lavouras atingidas pela cigarrinha. No Rio de Janeiro, a Secretaria de Agricultura lançou uma nova linha de crédito do programa AgroFundo. O programa de fomento e energia limpa vai financiar a geração de energia solar. No açúcar, os valores estão em queda. A redução foi superior a 2%, fechando a quase R$ 105 a saca de 50 quilos agora na última semana. O AgroLink destaca ainda que no mercado de hortaliças as vendas de alface diminuíram agora nos últimos dias. A queda foi influenciada pelas medidas de combate ao coronavírus. Em janeiro, o agronegócio gerou mais de 30 mil empregos, boa informação para o setor da economia. A maioria das vagas foi gerada em função da colheita da soja e da maçã. O AgroLink destaca ainda que o fenômeno laninha acabou, porém alguns padrões atmosféricos podem persistir no próximo mês de abril. Estas e outras notícias estão todas lá em agrolink.com.br. Visite o nosso portal e fique muito bem informado. A gente aprofunda agora os detalhes sobre a decisão do Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS, que aprovou a prorrogação até o ano de 2025 de dois convênios que reduzem a cobrança de impostos no agronegócio. É bom a gente mencionar que o CONFAS é composto por secretários de fazenda dos estados brasileiros e decidiu manter a isenção tributária em operações internas e também a redução da base de cálculo de ICMS na comercialização interestadual de insumos agropecuários. Já o segundo convênio mantido estabelece impostos menores sobre máquinas e equipamentos agrícolas. O presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, deputado federal Sérgio Souza, comemorou a decisão, mas ainda considerou a medida limitada. A Frente Parlamentar da Agropecuária, através da diretoria, através de todos os seus membros, tem trabalhado diuturnamente em favor do produtor rural, em favor da nossa agropecuária. Não é diferente o nosso trabalho, o trabalho que fizemos, na questão da manutenção do convênio 100. O convênio 100, onde os estados, os secretários de fazenda, queriam taxar todos os insumos do agronegócio, nós conseguimos manter inalterados para a grande maioria dos insumos. Então, somente fertilizantes, que será taxado em 1%, já é uma vitória, por mais que nós condenamos qualquer aumento de impostos nesse momento. No entanto, a responsabilidade para resolver definitivamente esse assunto será nossa, no Congresso Nacional, na reforma tributária. É um ganho a decisão do CONFAS? Claro que é, porque mantemos inalterado a maior parte dos itens que diz respeito aos insumos agropecuários, mas a taxação em 1% que seja os fertilizantes é uma forma de aumento de impostos, no momento em que o custo de produção está altíssimo. Mas fica aí o nosso registro e o nosso compromisso de continuarmos lutando em favor de uma carga tributária cada vez menor para o nosso produtor rural. Este é o presidente da FPA, deputado federal Sérgio Souza. E a gente fala agora sobre a produção de trigo. Isso porque a safra de inverno 2021 começa com boas vantagens para os produtores, isso de acordo com projeções de analistas e representantes do setor. A área destinada para o cultivo do cereal de inverno deve aumentar visando a rentabilidade. Uma vantagem importante para o produtor neste ano é que a média de cotação do trigo está com os preços superiores no momento da formação do orçamento. Especialistas estão apontando que o cálculo para o resultado da safra deve considerar a relação entre o custo levantado e a quantidade de sacas necessárias para pagar este custo. Esta perspectiva positiva foi endossada pelo gerente comercial para a América Latina da Biotrigo Genética, Fernando Michel Wagner. Quando a gente faz uma análise sobre a questão do custo de produção da lavoura de trigo, assim como a cultura do milho, a cultura da soja, a matéria-prima realmente atingiu níveis de preços históricos. Mas é importante fazer um exercício. Se nós fizermos uma análise, então, do custo em reais da lavoura de trigo, ela aumentou, segundo a Fundação ABC, em torno de 30%. Então, quando se olha a análise em reais, no número absoluto, sim, o custo aumenta. Mas, quando a gente vê no mesmo período o aumento do valor da matéria-prima, ou seja, do grão produzido nessa mesma área e a moeda do agricultor é o grão, nós temos um aumento médio de 60%. Por isso, é importante fazer esse destaque e também fazer essa análise. Está mais barato produzir trigo quando você olha o custo e o investimento que você vai ter que fazer. pela mesma área, se nós formos analisar o mesmo hectare ou o mesmo alqueire, em grãos, quanto você gastava no último ciclo, em grãos e quanto você vai gastar agora. E essa não é só uma peculiaridade da cultura do trigo, como eu falei para vocês. Então, o agricultor realmente está fazendo essa análise, está otimista, ele volta para a cultura por uma série de motivos. Um mercado que vem remunerando melhor e um custo que, na relação de troca, ou seja, quanto eu vou gastar em grão, que é a moeda do agricultor, realmente esse custo está mais baixo neste ciclo. Esta avaliação do gerente comercial para a América Latina da Biotrigo, Fernando Michel Wagner. Agora, nós vamos girar a reportagem. Iniciamos destacando que as exportações do agronegócio ultrapassaram a barreira de 6 bilhões de dólares no último mês de fevereiro. Do portal AgroLink, a repórter Aline Merladetti nos traz mais detalhes. Oi, Aline. Oi, Rivas. Hoje nós vamos falar sobre os bons resultados obtidos pelo agronegócio. Isso porque as exportações do setor agropecuário, em fevereiro, somaram 6 bilhões e meio de dólares, totalizando quase 3% de aumento em relação ao mesmo período de 2020. O principal produto da pauta exportadora do agronegócio brasileiro foi a soja em grãos, com participação superior a 17% na receita total, totalizando mais de 1 bilhão de dólares. Embora tenha apresentado queda de 33% em relação ao mesmo mês do ano passado, a redução é reflexo no atraso da colheita em razão do alto volume de chuvas, que impactou negativamente os embarques em fevereiro. Do portal AgroLink, Aline Merladetti. Obrigado pelas informações. O Ministério da Agricultura também divulgou nesta semana o cronograma de reuniões virtuais do Projeto Monitor do Seguro Rural, isto para o ano de 2021. A reportagem é de Sérgio Pastor. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento divulgou nesta terça-feira o cronograma de reuniões virtuais do Projeto Monitor do Seguro Rural para o ano 2021. O evento, que em 2020 contou com mais de 1.400 participantes, tem como objetivo avaliar e propor aperfeiçoamentos aos produtos e serviços de seguro rural ofertados pelas seguradoras no âmbito do programa de subvenção ao Prêmio do Seguro Rural. O Monitor do Seguro Rural é um evento virtual, aberto ao público e pensado para os agricultores que têm a oportunidade de conhecer os produtos e tirar as suas dúvidas durante a transmissão. Para participar das videoconferências, basta acompanhar o site do projeto em www.gov.br barra agricultura, onde serão divulgados os convites para participação. O diretor do Departamento de Gestão de Riscos da Secretaria de Política de Riscos, Pedro Loyola, explicou que o Monitor é uma oportunidade para os usuários do seguro construírem soluções em conjunto com as seguradoras e o apoio do Ministério da Agricultura. O Monitor é uma oportunidade para os produtores construírem soluções em conjunto com as seguradoras e ter o apoio do Ministério da Agricultura. Essa dinâmica de diálogo entre esses agentes já configura um projeto perene para o setor produtivo que busca o quê? Seguros rurais com coberturas mais aderentes à realidade dos riscos das lavouras, das atividades dos produtores rurais. Para o Momento Agro de Brasília, Sérgio Pastor. Obrigado pelas informações. Agora vamos saber como fica o tempo para esta quarta-feira. Direto do AgroTempo, no portal AgroLink, a previsão completa chega agora com Gabriel Luan Rodrigues. Muito bom dia, Gabriel. Muito bom dia, Lucas. Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. O destaque da previsão desta quarta-feira é o avanço da frente fria sobre o sul do país. Ontem tivemos a formação de sistema de baixa pressão no norte da Argentina e esse sistema ganhou força, dando condições para a formação desta frente fria. O avanço do sistema vai ser rápido, podendo chegar no sudoeste do Paraná ainda hoje. E, além disso, existe a possibilidade para a formação de temporais localmente fortes que podem ser acompanhados de raios, vendavais e eventual queda de granizo. Nada fora do comum para uma passagem de frente fria e, para tranquilizar o nosso ouvinte, isso vai ocorrer de forma muito isolada. Outra influência importante que essa frente fria provoca é no alinhamento dos ventos quentes e úmidos da região norte em direção ao sul. Dessa forma, nós vamos ter o retorno das instabilidades em boa parte do Mato Grosso do Sul e parte de São Paulo, com destaque para o sul do Mato Grosso do Sul. O tempo continua instável também em grande parte do norte do Brasil, especialmente entre o sul do Amazonas, sul do Pará, no Tocantins e em todo o estado do Mato Grosso e Goiás, com a possibilidade de chuvas na forma de pancadas a qualquer momento do dia. As instabilidades mais significativas continuam também em parte do norte e nordeste, na faixa entre o norte do Pará, Maranhão, norte do Piauí e Ceará. E a presença de um cavado, que é uma região alongada de baixa pressão, traz o retorno das chuvas mais volumosas no sul da Bahia. Tempo seco somente para o noroeste de Minas, oeste da Bahia, parte de Pernambuco e da Paraíba. Essa situação é mais firme em Minas. Já nas demais regiões existe a possibilidade de chuvas fracas e passageiras. Para quem quiser mais informações e notícias sobre o tempo e clima, acessem agrolink.com.br barra agrotempo. Está aí, portanto, esta a previsão do tempo para esta quarta-feira, reta final aqui do AgroLink News. E eu trago uma nota positiva sobre a extensão rural. O Ministério da Agricultura também assinou, nesta semana, um convênio com a Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural. Esse acordo vai expandir o programa Produzir Brasil na região centro-oeste. Esta ação é voltada para agricultores assentados e deve ser expandida para outras regiões do Brasil. Os recursos totais chegam a quase um milhão e meio de reais, dos quais 900 mil reais vêm diretamente da ANATER. Estes recursos serão destinados para mais de 370 famílias assentadas no Distrito Federal. Agora vamos aos indicadores econômicos. Hoje destaque para o arroz. A saca de 50 quilos do grão está sendo comercializada a 105 reais em Boa Vista, no estado de Roraima. Em Paranavaí, no Paraná, 86 reais e 49 centavos. Em Turvo, Santa Catarina, o arroz sendo comercializado a 83 reais e 60 centavos. E em Pelotas, na região sul do estado do Rio Grande do Sul, a saca de 50 quilos do grão sendo vendida a 88 reais com 60 centavos. E com estas atualizações relativas ao mercado do arroz, o AgroLink News fica por aqui. Amanhã nós temos um novo encontro marcado. Até lá!